A gente tá careca de saber, principalmente eu aqui, que tem filmes que o diretor faz pra parecer um negócio mais realista possível. Usa uma câmera ali, mais crua, imagem granulada, pra ser quase um pseudo-documentário amador. Pois é, esse filme aqui, Cama de Gato, é um filme brasileiro. Eles levaram isso tão a sério que algumas das cenas desse filme, na época que ele foi lançado, saíram pela internet e o povo acreditou que era real. Que o que tava acontecendo, os absurdos, a violência, era tudo real. Cinemas se recusaram a reproduzir o filme depois. Foram várias polêmicas, a gente vai falar mais sobre elas no vídeo de hoje. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, pra gente falar do filme Cama de Gato, lançado originalmente em 2002. É uma produção brasileira, uma produção muito polêmica, que tem cenas aí, meu amigo, que dão uma chocada braba, mas que vai além do filme, tá? A gente vai falar sobre tudo isso. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá pra mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Já deixa o seu like aqui no Refúgio Cult, que ajuda demais os vídeos. Você pode pensar que não, mas ajuda muito o canal. Seja membro também do Refúgio Cult pra participar de enquetes, ter acesso a conteúdo antecipado e ajudar ainda mais o canal. Vamos lá. Cama de Gato é um filme que conta a história de três rapazes ali, 17, 18 anos. Sim, meus amigos. Sim, eles mesmo, né? E aí é legal, porque no Refúgio Cult a gente faz essa que eu chamo a Odisseia do Mundo Jovem, que são filmes de jovialidade, todas as besteiras, tem negócio de tragédia, violência e tal. Só que são filmes que geralmente são da onde? Estados Unidos, filmes britânicos, europeus também já rolou. Agora a gente traz isso pro cinema nacional, em situações que você gostando ou não, fazem muito parte da juventude brasileira, principalmente do final dos anos 90 pro início dos anos 2000, mas que ainda se reflete muito nos dias atuais. Então a gente segue esses três rapazes, galera passou o vestibular, começando a faculdade, curtição. E aí a gente vê muito diálogo dos caras filosofando. E aí os caras não tem nada na cabeça. E aí tem muita contradição no discurso e na atitude dos caras. Até que depois de uma farra, os três com uma menina, eles em conjunto atacam ali. E é aquele tipo de filme que quanto mais os caras tentam arrumar a situação, dar um jeito na vida deles, no problema, no crime que eles cometem, é mais piora. Ocasionando o que? Novas situações, novos crimes, etc. Esse filme foi dirigido pelo Alexandre Stokler, tá? E é como eu falei, tem essa coisa ali cruzona, a imagem, cinematografia, ela é bastante, bastante sem filtros, é aqui diretona. É muito importante lembrar que esse filme foi realizado com apenas e somente 13 mil reais. Na época, 13 mil reais valia muito mais do que hoje. Mas ainda assim é um orçamento baixíssimo, né? Sem contar que a gente tem um rapaz que o povo noveleiro aí deve conhecer, que é o Caio Blá, né? O cara faz novela e tal. E aí é engraçado, porque os noveleiros, na época ali de 2002, que o filme foi lançado, o filme passou em alguns festivais antes, tá? Mas o lançamento original foi em 2002. Quem conhecia ali o Caio Blá, pensava, não, é ficção, né? Esse cara aí faz novela na Globo. Agora, quem não conhecia o cara, achou, meu Deus do céu, esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. Porque, na época, né, a internet lenta pra caramba, não sei o quê, mas mesmo assim os caras fizeram uns cortes, né, 2002, 2003, do filme, espalhou pela internet, indo por uns sites aí mais cabreiros, né? É do momento do ato em que os caras estão com a menina, não sei o quê, aí eles falaram, meu Deus, isso é um ataque real. Claro que, um tempo depois, isso foi desmentido, mas, ainda assim, o filme é pesado. É um filme impactante. A gente fez, não, aconteceu, aconteceu. Vamos à obra, à produção, como o filme em si, tá? Esse filme, ele tem abordagens interessantes, ele tem um conceito interessante, ele tem debates aí que são válidos, né? O filme, ele começa com entrevistas a jovens reais mesmo, tá? Eles estão ali e perguntam coisas, ah, o que você acha da criminalidade, da impunidade? E os jovens dão cada resposta, tem umas respostas ali que, pelo amor de Deus, tá? E aí os caras vão falando, 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 uns três minutos de entrevista, corta pro filme, né? E o filme, ele tem uma dinâmica, mesmo muito simples, com orçamento baixíssimo, de brincar com o espectador. Às vezes o diretor, o Alexandre, bota ali um personagem em primeira pessoa, e o outro tá falando pra câmera mesmo, né? É uma coisa que não envelheceu tão bem, tá? É claro que a gente tá falando de uma obra de praticamente 20 anos, mas tem muita coisa nesse filme que não envelheceu muito bem. A edição, eu acho caótica demais. Eu sei que foi a intenção, mas é um negócio que, às vezes, dá uma confusão. Então, nos cortes de cena, às vezes, eles fazem ali um efeito que o personagem repete uma fala, que pra mim é uma escolha que, mesmo pro ano de 2001, 2002, não era legal, um negócio enjoativo, repetitivo. Tem umas cenas ali, tipo uma cena que eles estão nas festas e tal, até que a câmera, né, que vai chegando perto do povo, me lembrou muito os filmes do Gaspar Noé, só pra você ter uma noção. essa coisa aí, meio alucinógena aí, com a iluminação e tal, me deu essa vibe. Cara, esse filme tem uma participação muito boa da Nanny People. É bem rápida mesmo, os caras tão ali atrás, não sei o quê. Ah, garoto de programa e tal, e dão de cara com ela, e ela não deixa barato não, tá? Agora, você pode não gostar do filme, não gostar de como ele foi realizado, as interpretações, tem uma ou outra ali que são fracas, uma ou outra são um pouquinho melhores, mas, no geral, o saldo é um pouco abaixo da média, tá? Mas, é como eu disse, eles trazem essa realidade nos diálogos. A dualidade que os caras têm, sabe? De falar uma coisa, ir lá e fazer outra, e pensar diferente. Então, isso acontece o tempo todo, e esse jogo acaba se tornando interessante e reflexivo. Uma revolução proletária. Proletária não, né, Pedro? A gente é classe média, né? Classe média é abastada. Abastada. E o mais irônico de tudo é que o filme, ele não se leva muito a sério, até porque ele tenta ter um humor mais ácido. Um humor até sinistro ali, por se dizer, né? Mas, que tá por ali, tá pairando. Em situações que o negócio, o bicho tá pegando, né? Tem esse climinha. O que deixa as situações ainda mais desconfortáveis, ainda mais frias, e a gente vê como aqueles personagens são quase desumanos. E que tem muito aí, tá? Então, Cama de Gato, em sua execução, tem vários desses problemas que eu falei, né? No seu conceito, tem muita coisa interessante, chamou muita atenção lá atrás, positivamente falando, até fora do Brasil, né? A galera falava assim, em festival, é nosso, um filme com pouquíssimo recurso, conseguiu passar essa ideia, etc. E com cenas que, se a pessoa não for preparada pra assistir, tá? Ela vai dar uma caída pra trás aí. Por isso, que entre esses erros e acertos, eu dou uma nota 6 pra Cama de Gato. Um filme claramente feito pra ser desconfortável, pra colocar pautas na mesa. Algumas ficaram lá pra trás mais, mas muitas delas ainda são super atuais e, com certeza, merecem ser debatidas e refletidas também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. Bem, vamos lá. Vamos pra famigerada cena em que os meninos estão lá na casa, dois se escondem e eles já tentaram ali uma investida com a menina que tá com o personagem do Caio Blá, né? E aí eles planejam ali, não, vamos fazer um negócio aqui e tal, os caras. E aí ele leva ela pra um quarto, ela acha ali que vai tá só com o cara, não sei o quê, e de repente eles entram, obviamente ela não queria, ela já tinha falado isso, né? E rola o ataque, rola a violência, né? E é sim uma cena que não poupa em mostrar nada, é uma cena que traz um aspecto realista, uma veracidade. toda a forma amadora que é filmada, mostrada, os ângulos ali dão essa percepção claramente. E depois que ocorre o abuso, a menina apaga, eles vão olhar ali e falam, não, morreu, a menina me parece que não tá respirando e tal. Eles mataram a menina e eles ficam desesperados, começam ali a surtar, a ter ideias, o que a gente vai fazer, nossa vida acabou e blá blá blá. A mãe do personagem do Caio, vou chamar o personagem de Cainho, tá? É cristiano o nome dele, mas vou chamar de Cainho. A mãe do Caio então chega em casa, ele, né? Meu Deus, o que eu vou fazer e tal? Ele desce pra falar com a mãe dele, tá só ali com a cueca. E ela, né, fala, não, vou ali no quarto trocar de roupa. Ele, não mãe, vai não e tal. Ela sobe a escada, quando ela sobe a escada, o amigo dele aparece e ela acaba caindo da escada, mataram a velha também. E aí, os gênios, né? Gente boníssima demais, só que não os três camaradinhas decidem, né? Vamos fazer o que com os dois corpos? O menino que perdeu a mãe tá lá chorando, mas ao mesmo tempo, né? O cara não quer nada com nada. Eles têm a ideia de queimar, né? Ir pra um lixão longe, ah, vamos ali botar fogo nelas. Na verdade, na menina, a mãe, eles iam abandonar lá como se fosse um crime que tivesse acontecido e tal. E aí, mais uma vez, né? A gente vê a inconsequência dos caras. Eles querem se livrar, não tem muito peso. O cara fala, ah, minha mãe e tal. Mas logo ele, tipo, já tá querendo se safar daquela situação e não ser prejudicado. Isso é o que importa, né? Essa frieza e a crueldade ali tá em alta. O filme tem um lance de metalinguagem nesse momento. Tá mais ou menos na metade do filme e corta pra uma cena dos três assistindo o próprio filme, né? Numa sala de cinema. Eles levantam, criticam o filme, falam que o filme é ruim. Então é meio que o próprio diretor, a narrativa ali, sabendo que a grande maioria das pessoas não vão curtir o filme, né? Aí eles pegam, botam os corpos no carro, vão lá pro tal do lixão, no meio do caminho, né? Batem boca, se desentendem, um querendo meio que botar um pouco mais de responsabilidade no outro. Você sabe que os bichos são ruins. Tem uma cena do semáforo, tem um menininho de rua ali vendendo doce, um negócio assim, bala. E aí o Cainho tá lá dirigindo, o menino fala, não, compra aí e tal. Aí ele fala, não. Aí o menino, não, por favor, não. Aí na terceira vez, o que o cara faz? Pega um institor e dá-lhe, né, burrifada na cara do menino. Vou mostrar pra você aqui. Não, tem umas situações assim que é literalmente os três patetas esses aqui, tá? Eles param numa blitz, a policial é a Bárbara Paes, mas eles se safam, né? Eles dão uma carteirada lá, conseguem sair e chegam no tal do lixão. Lá eles sobem numa montanha de lixo, num lugar mais mocado, isso à noite, escuro, tá? É, fala, vamos lá, vamos, né, botam a menina e tarará, fogo, né? Só que tem um pequeno detalhe, quando as chamas sobem, a menina grita. Sim, ela estava viva, ela estava apenas desmaiada e os caras, né, fizeram o que fizeram. E aí o outro malucão lá pegou uma madeira, né, a menina sofrendo do jeito que está, e dá-lhe na cabeça dela. Ele falou, ah, ela estava sofrendo, tinha que acabar aqui. Pra você ver, né? Pra vocês que pediam, meu... Gabriel, a gente fez essa bosta juntos, cara. Quando eles estão descendo pra colocar o corpo da mãe do cara, né, em algum canto, ele até vai ver se a véia tá viva mesmo, mas não, tá morta. Chega o cara que é responsável pelo lixão, né, o vigia lá, faz várias perguntas, o cara vê que tem alguma coisa errada, fala, não, peraí que eu vou ligar ali na polícia. Só que os caras, mais uma vez, pegam um taco ali, dá-lhe na cabeça do rapaz e ele desmaia. E aí, os gênios, né, os Einsteins, têm uma ideia maravilhosa, que é o quê? Incriminar o cara por aquilo que tá rolando, né? Então, eles arrumam um jeito ali pra deixar ele perto do corpo da mãe do cara, pra jogar um negócio do cara ali em cima da mãe e tal. Só que o cara acorda, nessa hora, briga ali com um deles, né? Na confusão, um dos meninos pega uma arma e dá um tiro no cara. Morreu também. O filme fecha com os caras debatendo o que eles vão fazer da vida, se ele dá ainda pra culpar o cara, mesmo morto, tá? Essa era a ideia deles. Cada um deles liga pros seus respectivos pais, né, o pai, pra pedir, pelo amor de Deus, ajuda. E o pai fala, não, ó, tem que se livrar dos corpos mesmo, senão vocês vão presos, não sei o quê. E aí, o filme corta. De vez em quando, tem umas inserções de cena dos protagonistas falando num fundo branco. E no final, a gente vê que é como se eles estivessem no céu. E, né, seria a consciência deles, eles falando com Deus, ou eles morreram. Mas eu acredito, na minha interpretação, que é a consciência deles, né? Eles falando com Deus e Deus respondendo, não, vocês nem são tão culpados assim. Vocês vão sair impunes. Relaxa, vai acontecer uma coisinha ou outra. E eles, né, rindo, aliviados e tal. E aí, mais um lance, né, de impunidade. Os caras que têm grana, jovem, consequente, com um pai poderoso. Né, essa coisa de, na cabeça deles, entre aspas, Deus falando assim, não, tá tudo bem. Foi um errinho aí que vocês fizeram na vida, mas vocês vão sair dessa, confia. Estou vendo que vocês estão arrependidos e que, afinal, não tiveram tanta culpa mesmo. É aquilo, né? A gente pensa que é absurdo. Meu Deus, né? Que mentira e tal. Isso acontece, ó. Mas é muito, é muito. No passado, hoje, no futuro, infelizmente. Né, impunidade é um negócio que rola pra caramba. E aí, depois desse fechamento, o filme retorna pra aquelas entrevistas, lembra? Com jovens reais e tal. E eles perguntando, essa parte é bem interessante, o que que eles fariam na situação daqueles personagens. E muitos deles falaram assim de boa. Não, realmente, tem que queimar, tem que sumir com o corpo. Tipo, ah, não, mas não dá nada, não. Entra ali na justiça. A justiça é muito lenta. Então, assim, argumentos assustadores, né? Argumentos, assim, de pessoas que fariam exatamente ou muito parecido com o que aqueles personagens da ficção fizeram. Então, eu acho que essa parte final aí dessas entrevistas é que bota ali, realmente, um tempero que você fala assim, é... Em vários aspectos, a gente tá perdido, viu? Mas é esse, o Cama de Gato. Filme odiado por muitos aí, mas que eu acho, como eu disse antes, que tem elementos interessantes aí. O que que você acha desse filme? Você já tinha ouvido falar? Você já pesquisou? Já sabe dessas polêmicas aí que o filme teve na época do seu lançamento? Deixa aqui nos comentários e também fale aqui os filmes brasileiros que mais te impactaram. Que tem outros filmes aí com temáticas e situações que também são de arrepiado. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os outros vídeos do Refúgio, que estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, assistir, dar aquela força, caso o YouTube não tenha mandado pra vocês, não é mesmo? Um grande abraço e até mais.